Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte manos, pra começar eu quero falar sobre o retorno de certas skins na loja Tipo assim, todo mundo sabe que teve atualização massiva aí nessa última semana Da versão 16.40 e como dá pra ver todos esses itens foram atualizados nos arquivos do jogo Ou seja, boa parte deles vai aparecer na loja nos próximos dias Dá pra ver ali algumas skins que já foram lançadas Por exemplo, a skin do Mutano, novas skins que vão aparecer nos próximos dias também E o que chamou bastante atenção na comunidade é a skin feminina ali da Copa do Mundo No caso, essa skin que estou mostrando agora para vocês Porque tipo assim, essa skin manos, ela foi lançada quando teve a Copa do Mundo, o Mundial, enfim, do Fortnite Lá em 2019 e foi comentado pela Epic Games que era uma skin exclusiva da época E nunca mais ia voltar, tá ligado? Somente, claro, na época aí do Mundial do Jogo E manos, isso realmente aconteceu Desde quando a skin, né, aí sumiu da loja na época que acabou o Mundial do Fortnite Ela nunca mais voltou na loja Então por que agora ela foi atualizada nos arquivos do jogo? Será que em breve ela vai estar voltando na loja sem motivo nenhum? Ou será que esse ano vai ter o Mundial do Fortnite? Só que até o momento não foi anunciado Bom, tipo assim, se eu não me engano, o Mundial do Fortnite lá em 2019 Aconteceu, né, em torno aí de junho, julho E já tinha sido anunciado, se eu não me engano, em abril, tá ligado? Nesse ano agora já estamos na metade de maio E por enquanto nada foi anunciado pela Epic Games a respeito do Mundial E eu, sinceramente, acho difícil isso acontecer, né, por conta aí do corona, né, e tudo mais Acho difícil, né, ter o presencial Só que quem sabe pode ter no Campeonato Mundial através de LAN, tá ligado? Como acontece agora nos campeonatos da FNCS e tudo mais Só que mesmo assim, né, claro, não é confirmado que vai ter o Mundial do Fortnite nesse ano Só que realmente é muito estranho, né, que essa skin foi atualizada nos arquivos Só que, claro, um detalhe, não é toda skin que é atualizada, que volta na loja nos próximos dias Pode ser, né, que ela foi atualizada, mas não vai voltar, né, mesmo assim Achei uma parada bem interessante para comentar com vocês, né Quem sabe essa skin exclusiva do Mundial do Fortnite pode estar aparecendo na loja aí muito em breve, né Claro, se tiver alguma informação, né, a respeito desse assunto mais pra frente Uma parada mais concreta, eu vou atualizar vocês aqui no canal E aproveitando aqui o assunto da loja, vale lembrar vocês, né, que hoje é sábado Ou seja, hoje à noite, né, possivelmente novos itens vão ser lançados Então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos do jogo Mas até o momento não chegaram na loja, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam por lá E se você quiser comprar qualquer item me apoiando Eu ia ficar muito grato mesmo se você usasse o código Vagabito Pra dar uma força gigantesca aqui pro canal Você pode, né, apoiar qualquer criador de conteúdo que você gosta bastante, tá? Mas se você me escolher, eu ia ficar muito feliz com isso E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês É um possível programa de lealdade que pode ser adicionado aí na loja da Epic Games Com recompensas, né, pro pessoal que joga Fortnite e também Rocket League Não sei se todo mundo sabe, mas na última atualização Foi encontrado nos arquivos esse novo pacote, né, da skin da Ruby da versão das sombras Que vai ser aparentemente um pacote gratuito sendo liberado na loja da Epic Games Ou seja, não vai ser na loja do Fortnite E esse pacote, né, como eu já tinha comentado, vai ter o conjunto de desafios E completando, né, desafios que são muito simples Você consegue, além da skin da Ruby da versão das sombras, que é uma recompensa muito legal A mochila, picareta e asa delta do conjunto, tá? Ou seja, é um pacote completo, né, pelo jeito completamente de graça Que vai ser liberado aí muito em breve, né Não sei se vai ser em breve mesmo, mas eu acredito que sim E muitas pessoas, né, estavam me perguntando Por que a Epic Games vai liberar um pacote gratuito? Então, o leaker Firemonkey, né, comentou que isso possivelmente tem relação com o programa de lealdade Olhem só o que ele colocou aqui Que a Epic Games planeja ter algum tipo de programa de lealdade na loja aí da Epic Games Com recompensas no Rocket League e também no Fortnite Que acredito que são os dois jogos aí que pertencem à Epic mais famosos no momento Eles também planejam empurrar o metaverso com conexões aí de jogo mais diversificadas Então, tipo assim, né, aparentemente a Epic Games já divulgou Que eles estão querendo, né, colocar um programa de lealdade Acredito, né, que seja parecido aí com a mensalidade que tem no Fortnite Só que esse programa vai ser da própria loja da Epic Games E vai considerando as recompensas tanto no Fortnite como também no Rocket League, né Quem sabe no futuro aí para outros jogos também Então, por isso, pode ser que esse pacote da Ruby vai ser uma recompensa gratuita aí nesse programa de lealdade Bom, por enquanto, obviamente, não é nada confirmado Mas fiquem atentos, né, quem sabe no futuro vai ser anunciado oficialmente para a Epic Games Esse novo programa, né, que acredito que vai ter uma mensalidade também, alguma coisa assim E vai ter recompensas gratuitas, tá Como eu disse, a gente não sabe ao certo momento se isso é confirmado Mas eu achei uma parada realmente bem diferenciada, uma novidade bem importante Então já deixa nos comentários a sua opinião a respeito do assunto Se você acha, né, que seria interessante a Epic Games colocar um programa de lealdade Para o pessoal, né, que joga bastante jogos aí na Epic Games Eu tenho quase certeza que ia ser um negócio muito bom Mas, como eu disse, a gente não sabe muitas informações sobre isso Então, assim, né, que mais coisas foram reveladas, anunciadas E, é claro, eu vou comentar com vocês aqui no canal, ok E para o pessoal que gosta de saber dos desafios antecipadamente Agora eu vou comentar com vocês, então, né, os desafios da décima semana Que vão ser liberados na próxima quinta-feira, no dia 20 Que já foram vazados Olhem só o desafio lendário Para você, né, ficar tempo no ar usando granada de onda de choque e pulões Ali, né, o primeiro estágio 100 Depois 200, 300, 400 e 500 Um desafio, né, um pouco diferenciado E as tarefas épicas vão ser as seguintes Uma delas, para você eliminar um jogador ao nadar Causar dano a jogadores em até 30 segundos Após pousar, depois de saltar do ônibus de batalha 150 de dano Eliminar, né, um oponente com picareta Construir castelos de areia, 3 no total Um desafio, né, bem diferenciado Vamos ver como é que ele vai ser Causar dano a entrega de suprimentos em queda 100 de dano, um desafio bem fácil Destruir estruturas de oponentes ao dirigir um veículo modificado E a última tarefa épica, né, pelo jeito da décima semana Para você destruir castelos de areia Também 3 no total, né Como deu pra ver desafios de castelos de areia Acho que vai ser o desafio diferenciado da próxima semana Mas vale lembrar, né, pode ser que até a próxima quinta-feira Algum desses desafios, né, sejam alterados Mas a princípio vão ser essas missões, tá E claro, né, que na quinta-feira, assim que eles forem liberados Eu vou trazer, né, o vídeo dando dicas para vocês Caso você tenha dificuldade, tenho certeza que o vídeo Vai te ajudar bastante Mas enfim, né, se você gosta de saber dos desafios antecipadamente Tá aí então os desafios da décima semana Aqui da temporada 6 do capítulo 2 Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha da possível volta da skin Aí da Copa do Mundo, né, do Mundial de Fortnite Que foi lançada lá em 2019 E depois nunca mais voltou Será que a skin vai deixar de ser exclusiva Já que ela foi atualizada nos arquivos Será que ela vai voltar na loja, tipo, do nada, sem motivo nenhum Ou será que nesse ano, quem sabe, né, mais pra frente Vai ter o Mundial do Fortnite Naquela época, né, aconteceu na metade do ano Mas pode ser que nesse ano vai acontecer mais pro final, tá ligado Quem sabe a Epic Games vai fazer o anúncio disso mais pra frente, né Mas como eu disse, não é nada confirmado Mesmo assim, né, comenta a sua opinião sobre esse assunto bem importante E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí Porque não custa nada e me ajuda muito E claro, né, também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes E também, né, pra ficarem cientes Quem sabe em breve vai ser anunciado Num certo programa de lealdade na loja da Epic Games E como eu mostrei pra vocês, né Quem sabe uma recompensa aí desse programa Seja o pacote, né, da Ruby Que tem a skin, mochila, picaretas, a Delta Vai ser uma recompensa de graça Mas como eu disse, a gente não tem muitas informações Mas pelo que parece, é uma parada bem importante Assim que mais coisas, né, forem reveladas Ou anunciadas, é claro Eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, ok? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí